E aí galera, nesse vídeo aula eu vou ensinar pra vocês como mudar a foto do guiazinho Eu tenho que ter uma conta, né, aí você tem que estar logado nela Aí você vem aqui, ó, aqui embaixo, com vibrações Aí você, tá vendo isso aqui? São todas as fotos que você pode colocar Aí você pode, porém, eu quero essa daqui, ó Aqui, ó Essa daqui Aí eu venho aplicar Apliquei, viu? Mudei a minha foto E é assim que se muda uma foto do perfil da GIMZ Connect É isso aí, valeu